A Rádio Nacional apresenta Porunga, Terçado e Coragem Uma novela original de Amaral Gurgel A selva amazônica convida para a aventura Mas há muitos perigos na floresta densa Quem vai ter coragem para desafiá-la? Vai descer, Rafa? Você, hein? Por quem? Espera um pouco Esperar o que, Rosa? Deixa eu limpar tua boca, tá suja de batão Bom, isso, escuta, Rosa, eu posso explicar, Rosa Não, não, não precisa explicar nada, Rafa É Eu tava subindo e assisti tudo Vamos conversar um instante, vem? Essa não Duas de uma vez só Epa, não é nada disso que tu tá pensando Tu não é meu tipo E mesmo que fosse, eu tenho espelho, né? Sei que tu podia ser até meu filho Desculpa, eu não tô te chamando de velha, não Eu sou teu amigo, né? Compreende isso? Bom, eu compreendo, menino E o negócio é o seguinte É como companheira, como amigo Que eu quero te falar, não sabe? Teve sorte, não sabe? De ser eu quem tava subindo Imagine se fosse o Pancho Bom, mas eu não tive culpa, não Então eu não sei esse menino Mas pra quem não te conhece E não... e não soubesse que... Que peste é essa tal de Esther Tudo seria diferente, né? Tu tava beijando ela, não tá? Não, Rosa, não, não, não Ela é que tava me beijando Me pegou de surpresa, eu... eu não esperava Eu vi como foi esse menino E... Desci um pouco pra... Ficar vigiando, né? Se eu tivesse pra onde ir, eu deixava o circo hoje mesmo Ah, bobagem, Rafa, bobagem Isso é besteira Tu quer chegar em São Paulo? Aguenta a mão É, o Pancho me trata como amigo, né? Ah, e ele não é amigo de ninguém, bobagem É um cabra sujo Mesmo assim eu respeito ele É Ele me ofereceu um lugar de secretário E tu aceitou, não foi? Eu tinha pensado em tentar, né? Mas fiquei sabendo que fui a Esther que impediu pra ele Ah, não vou querer, não Ah, bobagem, esse menino Aceita sim que o Pancho Não tem mais ninguém pra mandar na frente Pra preparar as novas praças, não sabe? Ele até te ofereceu porque precisa de ti, sabe? Isso da Esther dizer que pediu por ti E tu acha que não foi, não? Bom, é possível, né? Ela também vai precisar de tua ajuda, né? Mas que ajuda eu posso dar pra ela? Pega o lugar de secretário e viaja com a gente numa muito da boa Mas vou te dizer uma coisa, um conceito de amigo Tenha cuidado com a Esther que essa mulher não presta Quem foi que fez sucesso nesses dias que a gente deu uns poucos espetáculos? Ah, foi tu Isso todo mundo viu Sim, Tonsa, e o que é que a gente faz quando tem uma artista que a grata? Bota ele em primeiro lugar pra chamar a atenção do público E não será nenhum favor se o Pancho botar teu retrato nos programas e nos cartais Não é favor, não Ah, bom As revistas, os jornais, publicam retrato de gente de teatro, de cinema E tu já pensou o que uma dona é capaz de fazer pra ganhar um retrato na capa de uma revista? Acho que até os homens... Ah, eles também Eles também É lógico Tu vê essa gente fazendo tudo pra parecer, meu filho Mas nós de circo, Rosa, nós... Bom, nós, nós de circo Nós não merece capa de revista nem notícia de jornal Ah, pra nós, meu filho, o papel é pregado nos muros Os cartão botando nos botiquim tem o mesmo valor É a chamada propaganda, não sabe? Então tu acha que a Esté... Bom, pode te ajudar Mas depois vai cobrar Tô pouco ligando que vejo meu focinho num cartaz Só quero trabalhar e ganhar o meu dinheirinho, sabe? Meu pão de cada dia Como eu, que quero chegar em São Paulo Hum, tá aí Tu vai chegar, meu filho E vai ver que a rua da cidade é um picadeiro pior que o nosso Gente capaz de vender a própria mãe pra conseguir subir um pouco na vida Tu tá querendo me desanimar, Rosa? Não, Rafa, nada disso Te cuida, meu filho Te cuida Como encontrou o sargento, Beto? Ruizinho, não sabe? Queimando de febre, quase sem comida Mas também por que ele não pediu ajuda? É, ele tem fibra É opinioso Não quer dar trabalho pra ninguém Era capaz de morrer lá sozinho se o Luiz não aparecesse E vocês o que fizeram? Eu levei os remédios e os mantimentos O Luiz foi quem fez o curativo E prometeu que vai ver o velho duas vezes por dia até que ele fique bom Tu precisava ver o jeito carinhoso com que ele tratava do sargento Eu, quando saí de lá, ele já tinha preparado um mingau pro velho É difícil da gente entender esse moço, não é, Beto? A gente logo percebe que ele sente falta de uma família, não sabe? Mas se os pais dele estão vivos, se tem irmãos? Ah, os pais nunca o entenderam Tu o viste de contado, irmão mais velho, não foi? Logo um sujeito assim, que deseja um lar de verdade Que precisa de uma esposa, de filhos Foi escolher uma mulher que não prestava Bom, Dilude, não vão julgar essa criatura que não conhecemos O importante é que o velho já está sendo socorrido É, está em boas mãos Amanhã o miudinho deverá vir até aqui Buscar umas latas de leite condensado e um pacote de bolacha Se eu não estiver, tu entrega, viu? Claro, claro Será um presente nosso pro sargento Tá certo, olha Eu mandarei também umas cobertas Que se está com febre, deve sentir frio Mas tu não vai sair agora de manhã? Ah, vou, vou até o barracão do teu padrinho Ou explicar que o miudinho vai ficar mais tempo do que combinou Então dá um abraço que eu mando para o meu padrinho Tu não queres ir comigo, Dilude? Não, não, Beto Eu tenho vontade, mas o Robertinho está resfriado Eu não tenho passado muito bem Bom, você está precisando de médico, né? Não se preocupe Começo de gravidez foi sempre assim pra mim Não te lembras quando foi do Robertinho? Eu sei, Dilude E não esquenta a cabeça, Beto O rádio já avisou que o barco de saúde vai parar aqui na semana que vem Bom, então se eu vou indo, viu? Espera aí, um momento, Beto Tu não mandaste que o Marcelino viesse te procurar hoje? Sim, mandei Mas são sete e meia Então acabou que se levanta Ou deve se levantar às quatro Ou já esperar muito Com certeza ainda não acordou, não? Ou talvez tenha acordado e ido para as estradas, cortar-se-lhe Depois da bebedeira de ontem, não creio, não Ainda não passou a zanga, Beto? O que é que tu esperava, hein? Que eu perdoasse um ordinário que veio aqui disposto a me matar, é? Espera aí, mas tu não vais entregá-lo à polícia, não é mesmo? Coração de manteiga Daqui a pouco é capaz de me impedir que deixe ele ficar aqui Mas diz isto, Dilude Estamos apresentando Poronga, Terçado e Coragem Mildinho, como é que está o sargento? Hoje, bem melhor, né? Quase sem febre Já se levantou um pouco Encontrei ele sentado na porta do tapiri Tomando um pouco de só E comeu? Minha nossa, se comeu Reclamou das despesas que tu está fazendo com ele Não, eu não estou fazendo nenhuma despesa Que o Beto não quer debitar em minha conta Que peço para dar para o sargento O Beto é um homem muito bom, né? E o teu patrão, o Tel Hum, esse sim, é fora de sério Compreensivo, tolerante Amigo dos que trabalham para ele É, quando eu era menino Vi muitos chiringalistas que tratavam o chiringueiro com casca e tudo Tu viu o velho oregário? 70 anos na cacunda Trabalhando desde os 8 E sem nada Bom, agora poderá requerer pensão por velhice A gente vivia sem assistente, a médica As crianças, tadinhas, cresciam sem escola, hein? E o barco de saúde resolve? Resolve, resolve Ajuda muito, né? Nossos filhos já terão um mundo melhor para viver Oi, senhor Eu sou um pé de pau seco Que vai tombar um dia sem deixar semente E tu também diz que não tem fio Não, não tem Então É, meu tio, mas um dia Eu pretendo deixar alguém com o meu sangue e o meu nome É, Luiz, é bom não demorar muito, não Fio de pai velho não dá boa semente E tu já não é tão moço A Cristina já embarcou? Não, não, não Pretende ficar aqui até o fim das férias escolares Quando ela partir o senhor vai sentir uma falta maior que uma classe mulher É, tens razão Homem, se é assim Eu não entendo por que não se casar e trazer ela pra cá de vez Ah, Beto, eu sou quase um velho E ela já não é nenhuma menina Cristina sempre desejou filhos O que é que há, compadre? Ainda tá em tempo Penso que poderei faltar um dia deixando filhos pequenos Tu sabe que nada tenho de meu Sou apenas um empregado de meus irmãos Hum, a preocupação com os irmãos que poderão não aprovar, não é? A oposição de meus irmãos, a idade que vai pesando Não passam de desculpas com que tento esconder o medo Oxem, medo? Mais medo de que, Manutel? Eu o já amei uma vez, Beto E me machuquei Mas creio que não foi para me empurrar para o casamento que viesse até aqui Não, compadre, eu Eu vim lhe pedir pra deixar o miudinho mais uns tempos Que o Luís tá querendo ajudar o velho sargento, não sabe? Bom, tu sabes que para isso eu não precisava vir, nem mesmo me avisar Bom, diz logo o que se trouxe Bem, Manutel, eu... Eu fui obrigado a dar uns trompaços num cabra safado que se embriagou Estava surrando a mulher e os filhos, viu? E ele foi me procurar no barracão levando a espingarda A mulher desviou a arma na hora do tiro O Luís que tava chegando teve que ajudar o filho a levar o pai pra casa Mas então, me mandaram pegar a canoa e deixaram teu seringão É o que eu pretendo fazer É, mas a Dilude tá com pena da mulher e dos filhos do sujeito Foi a primeira vez que esse sujeito bebeu além da conta? Não, senhor Mas foi a primeira vez que se voltou contra mim É A embriaguez revela o verdadeiro temperamento do homem Está provado que esse cara tem maus instintos E o pior, já perdeu o respeito que tinha por ti Minha filhada irá chorar um pouco Passarão os dias te olhando uma ponta de revolta Mas compreenderá que foi por ela e pelo filho que tu mandaste o caboclo embora Obrigado, Mantel Ontem, na hora em que estava zangado Eu teria arrebentado o que infeliz Mas hoje, mas calmo Isso mesmo Esses casos devem ser resolvidos com a cabeça fria O Luiz não é mais meu amigo Dilude Por que dizes isso? Ele tá me evitando Se notou que estás impressionado por ele e não quer nada contigo Mas eu continuo amiga dele Bom, e ele também continua sendo teu amigo Mas eu queria que a amizade de antes continuasse Olha lá Seu Marcelino encostou a canoa Veio ele e a mulher Tomara que venha mais calmo que nós duas aqui A Rádio Nacional apresentou Coronga, Terçado e Coragem Uma novela original de Amaral Urgeu O Luiz A Rádio Nacional honour dos anos Obrigado,Гoín Ospedida e Coragem Deu E